Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar mostrando o catálogo novo Casa Shop. É válida por 3 meses de julho, agosto, setembro de 2020. Na capa veio a oferta, corta preços, 50% de desconto. Esse espremedor 3 em 1 está custando R$ 9,99, com desconto já. Meus amores, veio vários acessórios. Bacias, caneca, pote, para colocar feijão, arroz, açúcar, café. Veio o conjunto de cestos organizadores. Muitos itens, meus amores. Você realmente precisa. São muito práticos e estão com desconto. Meus amores, é faqueiro, aço e noques, tem colheres, potes em aço. Organize toda a sua casa, organize na medida certa. Tem acessórios para organizar o banheiro, a cozinha. Jarras, copos, produzidos em madeira, acessórios em madeira. Descanso de panela, pilão com moedor de pimenta. Muitos acessórios. Itens de excelente durabilidade. Panelas, formas para bolo. Panela de pressão, meus amores. Cuscuzeira com tampa de vrido. Para o seu dia a dia, jogos maravilhosos e práticos. Coleções, né? Potes azuis. Pote na cor verde, também tem no vermelho. Depende da cor. Dos acessórios, das cores que vocês usam na cozinha, meus amores. Tem mais vermelho, tem esse em poá rosinho. E tem no lilás também o verde, em poá. E tem esse que é todo branco. Úteis a qualquer hora. Peça a sua agora. Ralador. Kit de forma pastel. Nova cores. Compre logo. Com cores novas, meus amores. Esses itens é o maior sucesso. Para todo ano e toda hora. Luva térmica. Ralador e triturador. Coador de café. Muitos acessórios, meus amores. Que são um tempo na cozinha. Esse kit de pia com três peças em poá vermelho com bolinhas brancas. Tá bem fofo. Eu amei. Tem a saleira também. Esse copo em coco. Acessórios. Acomode, antecílios e muito mais. Lançamento novo. Novidade. Prendedor de madeira, meus amores. Ralo de pia com duas peças, né? Que é bem útil. Porta sabão. A linha PET. Veio alguns brinquedinhos da linha PET em promoção. Esse controle. Custando R$ 9,99. Esse pneu. Custando também R$ 9,99. A caminha. Por R$ 29,99. E outros itens, meus amores. Como dizem no catálogo. Compre logo antes que acabe. Essências para o bem-estar. Cuidados constantes. Para o seu dia a dia. Bolsa térmica. Antialérgico. Ouro 18. Brincos. Alegria todo dia. A parte da decoração, né? Que eu amo. Decoração com diversão. Adesivos de vários modelos. Tem da coruja. Tem dos passarinhos. Da galinha. Pentes, escovas, meus amores. Tem galeador também. Máscara de cílios. E jogo para banheiro. Cortina. Para box. Tem uma boa noite de som. Tem travesseiro. Casa top. Aqui tem qualidade e preço baixo. Organizando sem bagunça. Sempre na medida certa. Essa cor, esse rosê. Esse rosê está bem lindo. Servindo bem a toda hora. Para quem gosta, né? Meus amores. Da cor rosê rosa. Está a coleção aí completa de potes. Agora é amarelo. Também tem esse vermelho escuro. Que é quase um vinho. Perfeito para toda a sua família. Para armazenar, preparar e servir. Para facilitar o dia a dia. Isso está bem no tom azul. Está bem lindo. Invente receitas maravilhosas. Reviva a decoração da sua casa. Qualidade é o nosso compromisso. Tem acessórios multiuso, né? Tem esse cubo de gelo em forma de frutas. Tem espátula. Charme e certificação na sua mesa. Fácil de usar. Fácil de lavar. Panelas, frigideira. Jarras em vrido. Com tampa, meus amores. Formas assadoras, né? Em forma de coração, né? Forma de bolo. Indispensáveis para a sua cozinha. Térmicos para todos os momentos. Veio esse na última capa. E é então, meus amores. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like. Se inscreva no meu canal. E fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.